Se mais alguém, alguém tá rixa mais estourado do Vera Cruz Solinho mais descarado Vou me dar um tempo, pra quê? Pra gente Vou visitar as suas ligações, saindo e filmando tudo E eu tô perdendo tempo, tempo, tempo Esperando aqui nesse sofá Eu conto as horas pra te encontrar O café esfria, o cigarro apaga Sentimento nasce, cresce e apaga E o tempo vai passando E o vento leva tudo Não duvide nunca que eu amo você Passa de amor, ninguém consegue sobreviver E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Nem precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer Que agora vai ser pra valer E aí? E aí? E aí? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Nem precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora vai ser pra valer E agora vai ser pra valer O café esfria, o cigarro apaga Sentimento nasce, o cigarro apaga Sentimento nasce, cresce e apaga E o tempo vai passando E o vento leva tudo E aí? E aí? Não duvide nunca que eu amo você Sentimento nasce, que agora vai ser pra valer E aí? E aí? Já disse o que eu tinha pra dizer Já tô indo embora Nem precisa me acompanhar, já sei o caminho da porta Que fique claro pra você que agora é você pra valer Que agora é você pra valer É doce pra lá e doce pra cá Ô, Veracruz Que eu vou me dar um tempo